Estudante Sira Nebe Magda Daunê, ela é centro refugiado do Bosto Comoro, preocupa com a escola online, também da labarra que se tira a acessar a escola online, né? Estudante Sira Triste, a escola online, né? Tamba fatem nebe Sira, ela da daunê, la seguro atua estuda na escola online. Tira estudante Sira, né? Durante, né? Sira la bela aproveita a escola online, né? Tamba leia ossam ato soça pulsa, tamba iha tempo implementação cerca sanitária no confinamento obrigatório, né? Difícil beinan aman ato haruka ossam ba Sira. Representante inan aman hanessa mo chefe refugiado centro do Bosto Comoro, Octavio Amaral Pinto, russo Ministério Educação ato taumatam be estudante Sira, tamba ro cerca sanitária no confinamento obrigatório nebe governo implementa, né? Estudante Barac mag abandona sirane estudo. Lili ba eha Ministério Educação, tain ser taumatang most, tamba cerca sanitária agora, né? Abandona kona ba. Estudante Barac hau, husi, teka, ba eha sirap primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ba eha secundário universitário, agora sirap abandona hodos sirane estudo. Hoje, hoje, no futuro, o governo vai criar condições de rua. Agora, o governo vai estudar online. Estudo online é difícil, porque a população não vai ser mais difícil. Estudo online é que o gasto é muito. Então, o governo vai criar condições de rua. Então, o governo vai criar condições de rua. O governo vai criar condições de rua. O governo vai criar condições de rua. A gente não tem que fazer o transporte, mas não tem que fazer. Agora, nós vamos ter que fazer a escola. Nós vamos ter a gente. Efezenia Babu, Lamberto da Silva, Gêmen.